Foi condenado pelo Tribunal do Júri da comarca de Patinga o comerciante Silvio Almeida da Silva, de 42 anos. Segundo a justiça, ele foi considerado culpado pela morte da ex-mulher Joyce Luísa Silva de Araújo, na época com 22 anos, né? Ela foi assassinada em maio do ano passado. A Gisele Ferreira tem detalhes pra gente. Boa tarde pra você, Gisele. Oi, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Quem sentou no banco dos réus no Tribunal do Júri aqui de Patinga, na tarde, durante todo o dia desta quarta-feira, foi o Silvio Almeida da Silva, de 42 anos. Ele responde pelo assassinato da ex-companheira dele, Joyce Luísa Silva de Araújo, de 22 anos. Ela foi assassinada a tiros em maio do ano passado, enquanto saía da casa de uma amiga no bairro Vila Celeste, aqui em Ipatinga. Este assassinato, inclusive, foi amplamente divulgado pela imprensa local. E nós acompanhamos na época também, foi durante o dia, este homicídio. E os jurados, durante o julgamento de ontem, os jurados acataram as três qualificadoras que foram impostas ali, pedidas pelo Ministério Público, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo torpe e feminicídio, são todas as qualificadoras para aumento de pena. O réu foi condenado a 18 anos de prisão, Nico. Inclusive, a gente fala de um julgamento que aconteceu até rápido, já que o crime aconteceu em maio do ano passado, isso em menos de um ano. Depois que este crime aconteceu, o suspeito fugiu de Ipatinga e foi preso algum tempo depois na cidade de Piuma, no Espírito Santo. Então, ele já estava preso aqui no Seresp, em Ipatinga, e saiu novamente preso, agora condenado, deste julgamento que durou o dia todo ontem aqui em Ipatinga, Nico. Então, ele também vai responder por outros crimes na justiça, como o estelionato. Então, é isso, Nico, o caso agora. Inclusive, o Ministério Público vai recorrer dos 18 anos que foi a sentença proferida durante o julgamento. Nico, volto com você. Obrigado, Gisele. Eu sempre falo aqui a respeito de quando o réu está preso, e isso anda mais rápido, esse julgamento. Por isso, o crime se passou em maio de 2023, nem um ano ainda completado, já tem aí a resposta, o veredito. E lembrando também sobre essa questão do Ministério Público recorrer, a defesa costuma recorrer, discordando da pena, pedindo para baixar, e o Ministério Público também pode e deve recorrer da pena, quando entender assim, achando ter sido um patamar menor do que aquilo esperado, né? Por ser três qualificadoras, aí fixado em 18 anos, vamos aguardar o desdobramento desse caso. Obrigado, viu, Gisele.